Fala galera, beleza? Goukin aqui, estamos com mais um vídeo E o vídeo de hoje é pra cortar essas mentiradas aí que estão contando sobre The Last of Us Sobre qualquer jogo que lança do Playstation, já vem o papo downgrade Sempre, sempre cara, não importa qual jogo for Aconteceu no Uncharted, aconteceu no God of War, aconteceu no Spider-Man, aconteceu no Days Gone Está acontecendo com Death Stranding e está acontecendo com The Last of Us Por quê? Por que que isso acontece? Vamos dar um sinal por quê Primeiramente é que a Sony tem os jogos mais bonitos já feitos até hoje Nenhum PCzinho em Master Race com 8K consegue ter um gráfico semelhante De exemplo aí estamos com The Last of Us Tem amigo meu PC-resista que falou que se The Last of Us vier com esse gráfico no Playstation 4 base Ele vai vender o PC dele Sim, o Renan, aquele que jogou 7Tips comigo ao vivo Ele me falou isso Que se The Last of Us viesse com esse gráfico no Playstation 4 base Ele venderia o PC dele, porque não tem como Entendeu? Só que tem como sim, porque é Sony Entendeu? É Sony Sabe fazer jogo bonito Sabe fazer jogo, produz gotes Entendeu? É disso que eu estou falando Jogos de qualidade A Sony sim está no avanço desde a era do nosso passado Sabe aqueles jogos que a gente tinha uma nostalgia Jogos antigos que eram muito bons, da época do Playstation 2 A Sony é a única que conseguiu manter aquele padrão É a única E The Last of Us, God of War, Spider-Man Em todos esses jogos aí, seguem um padrão De altíssima qualidade E no meu vídeo do God of War, até que o Rafael Grassetti me respondeu lá E respondeu também a DNM, né? Mostrando que não Apenas mudou direção de luz, de arte A FOV mudou Então, são coisas que só quem entende Pelo menos um pouquinho Não precisa ser um cara entendido Pra saber esse tipo de coisa Porque é de prática de caixista e PC exista Por quê? Primeiro que o caixista não vai poder jogar o The Last of Us Só se ele comprou o Black 4 E o PC exista, ele não consegue entender Como que o hardware de 2013 Consegue ter um gráfico nesse naipe Sem quebrar a cuca Sem ficar Porra, mas e o gargalo? Porra, mas e a temperatura do processador? Porra, mas e a placa de captura? Entendeu? Eles não conseguem entender isso Eles não conseguem O cérebro deles não raciocina esse tipo de coisa Porque eles pensam que só o PC é o monstro É o poder, entendeu? Eles pensam É que nem caixista Quando teve o Xbox One X Pensava que o Xbox One X era um monstro Só que daí chegou nos jogos E só tinha jogo cagado O que adianta ser um monstro Mas só tem jogo cagado Entendeu? Eu não estou dizendo que um PC Não suportaria The Last of Us É que não tem nenhum jogo assim Pra PC com esse gráfico Entendeu? É disso que eu falo É óbvio que um PC teria potência Porque é nos mesmos parâmetros Mas agora a programação Pra um computador Do que pra um console No sistema que o console atua É bem diferente Requer otimização Programação específica Entendeu? Então o PCzista fica assim Mas não consegue Aí já Saiu pro PC Não sofreu downgrade Saiu pro Play 4 É only on Play 4 Downgrade Entendeu? Downgrade Porque na mente dele Só no PC vai jogar o máximo Os 4K 120 FPS É só disso que pensa Entendeu? O cérebro dele não consegue entender Então já começa com o papo de Ah porque sofreu downgrade Já começa aqueles milhares de vídeos De comparativo De cenas diferentes Luz diferente Cenário diferente Tudo diferente Né? O trailer Que saiu Veio numa qualidade Muito horrível Pro YouTube Não é assim Tu não consegue ver A real qualidade O YouTube em si Ele corta Metade Da qualidade de um vídeo Quem faz vídeo Pro YouTube Sabe disso Principalmente Quem faz gameplay Quando o cara vai lá E converte num formato Pica Que fala assim Eu quero que vocês vejam A qualidade toda Não vai Porque quando vai pro YouTube Já caga tudo Já Não é a mesma coisa E o Gora Fora É a prova disso Né? Teve cara dizendo Que no Gora Fora Até o dente Da cobra lá Gigantesca Sofreu downgrade O dente cara O dente sofreu downgrade Olha o nível Sabe? Não consegue dizer assim Pô realmente Não dá pra comparar É Gráfico top Jogo top Play 4 Não adianta Eles não conseguem Entendeu? Eles não conseguem Então Eu vou mostrar As prints aqui Pra vocês Né? Tiradas É Ingame Digamos assim Né? Gráficos Absurdos Sabe? Teve Assim Tu olha E tu fala É de humilhar A Red Dead É de humilhar Qualquer coisa Então como é que vai dizer Que é downgrade? O cara pega uma cena escura Contra uma clara O reflexo do luar Contra o reflexo do sol São diferentes Visões De campo Como é que a pessoa Vai dizer que sofreu Downgrade Com duas cenas diferentes Como isso é possível? Como isso é possível? Eu tô vendo aqui As imagens já capturadas No Play 4 Pro O gráfico é um monstro É um monstro Tem uma parte dos cavalos Na neve lá Ali já matou o Red Dead Só naquelas cenas ali Já matou Porque a expressão facial Não se compara Com a do Red Dead É um jogo de Sei lá De uma década atrás Entendeu? The Last of Us É atualizado Nas engines novas Tecnologia nova Totalmente Totalmente novo É como se fosse O Playstation 5 Já esse gráfico Entendeu? É como se fosse É a beira É como foi o Play 3 Cara Com o The Last of Us Lembra o The Last of Us O gráfico daquele jogo Perante os outros Era algo assim De dizer Porra Hoje no Play 4 O The Last of Us Ela acha que eu fiz Ia superar a Goal of War Em questões gráficas E tudo mais Tá aí Cara Tá aí Eu vou colocar as prints A cena dela No meio De um matagal Que era com um arco Tu olha assim E fala Caralho Isso é nova geração Irmão Então como Olha a quantidade De plantas Que tem Cara E o caralho Tem animal Agora no jogo Mano Tá assim Absurdo Então o que que vem Vamos falar de downgrade A questão é que Espera lançar Pra vocês verem Como é que vai ser O tapão na fuça Entendeu? Espera lançar Pra vocês o tapão Que nem foi a Goal of War Cara Foi eleito Um dos melhores gráficos Que era o Eurogamer Já ganhou premiação Lá na Prativa Ganhou todas Premiação Desde trilha sonora A gráfico A tudo A tudo Então assim Não adianta chorar Não adianta chorar Tá bom O downgrade de cu é rola Vocês não vão poder jogar A não ser que compre um Play 4 Que deixe de ser otário E compre um Play 4 Entendeu? Eu queria que tivesse um jogo Assim no Xbox E disse que eu tivesse Porra não vai ter jeito Esse eu tenho que comprar o Xbox Entendeu? Que tivesse um no PC Porra eu vou montar um PC top Quer dizer Eu tenho meu PC top Pra caralho Nem adianta Fazer a premiação Já dá o gote Já Tá bom? Então isso aí galera Forte abraço a todos Espero que tenham gostado Dá um grande de cu é rola E é nóis Falou